No rádio, teve alguma situação assim com o ouvinte? Você já contou algumas situações? Alguma assim que você disse, minha Nossa Senhora, não acredito que está acontecendo um negócio desse? Já teve dessas também aí nesse? Porque é pouco tempo, né? Na rádio? Nossa, tem muita coisa. Teve um momento, nós estávamos com os estúdios provisórios aqui em cima, né? Devido ao ocorrido. E um senhor, ele chegou lá com o Vectra. Ele abriu a janela assim do vidro e disse, veio na janela assim do estúdio. Dorothy, a minha mulher me deixou. A minha mulher me abandonou. Eu preciso da tua ajuda agora. Daqui a 10 minutos, eu vou estar com ela e vou ligar o rádio. E eu preciso da tua ajuda. Meu Deus. Uau! Isso era no domingo, Atalho. Eu disse, então, bora. Eu disse, não, primeiro eu quero saber o que tu fez para ela. Não, quero saber. Não, não, não. Para ela ter deixado, eu quero saber. Eu quero entender. Fazer tu voltar e quem sabe tu foi. Ele me contou, a gente se desentendeu. Ele fez umas coisinhas erradas ali, mas não era tanto, né? Daí ele disse, eu amo ela e tal, e tal. Eu amo ela do fundo do coração. Ela é a mãe dos meus dois filhos. Ele disse, então tá. Eu vou te dar uma chance. Agora, tu não pisa na bola porque tu tá pisando comigo, né? É, você tá. E já morre, cara. Beleza. E eu lá cronometrando. Olha só, carinha. Aquela programação bombando. E olha lá, os 10 minutos do cara. Os 10 minutos. E tinha um bloco de comercial. Dizia, vai, vai. Agora deu. Ah, então eu entro no ar. Fiz a declaração lá para ela, sabe? Cara, pois não voltaram? Sério? Sim, a gente se mudou aqui na rádio e ele veio me trazer chocolate. Me agradeceram. Passeiro. Passeiro da vida. Ô, amigão. Então, fica a dica. Nada de bailão, hein? Nada de bailão. Tem que cuidar e a rapaz. Voltaram. Que na próxima Dorothy não vai mais fazer. Não, daí tu compra briga comigo também. Eu abro os microfones para dizer, não volta. É. E aí não adianta ir na concorrência lá que o pessoal não vai fazer para ti. Não vai, não vai. Não vai ter o que fazer. Sim, eu fiz par disso. E fica a dica, né, para o pessoal que precisa, então, né? Você que está com problema... Pode chamar a Dorothy também. Tamo junto. Quando é para o amor, a gente... Mas tem muito disso. Sério? Ai, Dorothy, uma pessoa que mora no meu coração. E eu, curiosa, quem que é? Ai, não posso contar. Porque a de Chachim falou que a de... Opa, deixa. Chachim, agora eu vou descobrir. E deu, no caso, que era meu amigo. Bah. Ah, eu digo, bah, deixa para mim. Vou dar uma forcinha. Dei uma forcinha ali também. Olha, e fazendo papel de cupido também. Ah, cara, se é de amor, se é por amor. Às vezes, por causa de um... Tipo de um atritozinho, sabe? Se chega alguém aí com uma palavra legal, pronto. Pronto, já encaixa, vamos embora. Podemos casar, isso aí. O negócio é você viver feliz, né? Não, não. Sempre digo, água morna não faz nem chá. Usa essa frase sempre no ar. Água morna não faz nem chá.